E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon E o vídeo de hoje tá top, porque nós vamos comprar finalmente esse Dom Dragon aí Vamos com tudo, 47k de ouro, galera, muito obrigado aí pelo feedback de vocês aí Mas vamos melhorar, vamos melhorar, brotando o like aí, valeu? Brota o like aí e vamos com tudo aqui, olha essa paradinha aqui, cara Tem até pra abrir aqui o ovo de Páscoa, galera, tem até pra abrir aqui o ovo de Páscoa Vamos colocar aqui pra abrir aqui, ó, o ovo tá aqui boladão, olha isso Vamos ver o que vem pra gente, galera, vamos ver o que vem pra gente aí Tomara que venha coisa boa aí, rapaz, olha isso, ó Tupac Tio, uma parada desse tipo aí, malandro, o que é esse? Coleção? Ah, moleque, eu vou tirar esse aqui, ó, vou tirar esse, vou deixar o tubarãozinho Esse daí é o tubarãozinho, não vou tirar o tubarãozinho Vamos lá, cadê ele? Cadê o mascote novo? Vou botar o tubarão, vou tirar esse Não vou botar o unicórnio agora não, galera, não vou botar o unicórnio agora não Cadê? Ah, ele aqui, moleque Vamos lá, vamos lá, ó Perda de energia, menos 15 Vamos ver o tubarão aqui, como é que é? Comida mais 10, tá? Unicórnio, ataque, voador Podia ter espaço pro unicórnio aqui, já queria um voador, né? Beleza, show de bola, beleza Unicórnio é diferente, voador, né? Agora a gente vai fazer, mas apesar que eu equipei ali naquele ali, ó Eu tenho que pegar, ô, ô, volta tuba, volta, volta Eu tenho que equipar aqui, ó, ó, ó Compramos, galera, compramos a fera Compramos a fera, a fera é a nossa Vamos ver aqui, ó, olha isso Ha, 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 moleque A fera tá aí, galera Agora a cobra vai fumar, malandro Agora a cobra vai fumar Dá até pra tirar foto? Ih, rapaz, dá pra tirar foto, moleque Show de bola Boa, vamos colocar aqui Vamos ver aqui, ó Que é isso aqui, ó Ah, tem que botar as remascotes aqui Porque deu problema aqui, galera Vamos colocar as remascotes novas aí Show de bola, vamos voltar aqui, ó Quero ver aqui, ó O que é isso aqui? Ih, ele cabe mais um Ih, moleque, o bule Ha, 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 moleque Aí show, cara Aí é show Rapaz, olha isso Nível 3, boladão O nível Caraca, o cara tem arma e tudo, malandro E o nível Que isso Rapaz Aí vem, ó Será que tem que ter gema pra poder desbloquear? Beleza, vamos lá Vamos começar nossa gameplayzinha aqui, ó Porque a parada já tá demorando aqui Eu quero ver como é que funciona essa parada aqui Vamos lá 11 minutos aí Vambora, vamos com tudo Não sei nem, nem, nem vi Que os objetivos ali Nas paradas ali que tem, né Mas vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo aqui Que é dragão novo na parada Ha, 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 moleque Tubarão tá evoluindo nesse jogo, cara Tubarão tá evoluindo Vamos que vamos Que a parada vai ser insana, hein A parada vai ser insana mesmo Show Show de bola Pega aí, ó Ah, moleque Pega aí, ó Achei ele um pouco lento, tá Achei ele um pouco lento Mas também ele é gordinho, né Ih, ah, dá pra pegar as paradas ali Pega aí, ó Ah, agora já melhorou as paradas Olha isso Que lindo Que isso Será que a gente pega aquela Aquela formigona boladona É, achei ele meio Meio lento também O bicho é Cavernoso, né De pesado, né É um gordão, né Não tem como você Pega ali Não pega Tem que ser o L, tá Tem que ser o L Pega ali, ó Show, show Tem que ser o XL, rapaz Tá começando a ficar As paradas mais sinistras, né Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui pra terra aqui, ó E vamos pegar logo todo mundo aqui, ó Caraca, também ele é a bocanha geral de uma vez, malandro Ele é a bocanha geral de uma vez O bicho é louco Que isso, malandro Pega aí Pega os morceguinhos que ficam na água aí, ó Show Ih, ela vai não Caraca Olha aí essa facilidade, malandro Pega os dois aí, ó Caraca, até o grandão a gente pega De boa, né Também ele é gigante, né Cara, olha isso Eu vi alguém atirando na gente aqui, ó Ah, a gente explode Ih, rapaz, de novo o tuba Ah, moleque Aí sim, pega ele Pega ele Não foge do tuba, não Pega as ovelhas aqui, ó Beleza Vamos lá pro setor do Daqueles goblenzinhos Vamos lá Ó, moleque Aí sim Pega ali, ó Show Ih, ela voltou Por que voltou? Tá correndo dele? Beleza, estranho Ah, tá Porra Caraca A trituração, malandro A trituração Ah, queimei a bruxa Ih, hi, hi Queimei a bruxa, galera Olha isso Que lindo Queimando geral, malandro Queimando geral Vamos ver se a gente pega aqui, ó Pega também, ó Pega até aquelas paradas ali Que ficavam Tacando aqueles venenos na gente aqui, ó Beleza, show Pega aí, ó Boa, boa, boa Pegamos um ovo Ah, moleque Aí sim Pega ela Pega tudo aí, ó Que tem direito aqui, ó Que aqui a gente é É matador aqui, beleza Tá bonito Tá bonito Tá bonito Opa, subimos de nível Ah, otário Vou te matar Vou te matar Caralho Ficou travada ali, mano Até eu fiquei mudo na parada Beleza Bauzão aqui, ó Boa Sobe tuba Mete o pé É porque ele é meio lento Tô morrendo Tô morrendo Não Pega aqui, ó Salvou Salvo Caraca A bruxinha aí Caraca, morri, galera Como que pode isso? Será que foi essa porra Que me matou, cara Essa planta? Que isso? Que eu tinha Eu tinha comidas Ah, é safado Vamos lá Ah, moleque Caraca, malandro Eu não lembro de ter Essa parada no jogo, não Essa parada é nova no jogo, hein Essa parada no jogo é nova Beleza Vamos descer aqui, ó Cadê ele? Na cabeça dele Pra ele ficar espertinho Com tuba Não, não vou matar ele aqui, não, galera Eu vou subir aqui, ó Porra, tentei ainda Voltar, mas não consegui Beleza Vamos pro território aqui dos goblin Ih, ai, meu Deus do céu Pega ele aí, ó Pega ele Pega outro baúzão aqui, ó Show de bola Beleza Pega esse otário aí Pega a moedinha Vamos que vamos Que a parada aqui Tem até uma espada ali, hein Tem até uma espada ali, ó Tem uma bomba gigante ali, ó Vamos subindo aqui, ó Pega essa avezinha aí, ó Ah, moleque Destrói tudo Caraca, o que a gente tá fazendo Com esse dragão, malandro? Que que é isso? Tamo com pouca... Tamo com poucos pontos Que que é ele ali? Ih, ó lá Skate voador Safado, rapá Toma Ih, 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 moleque Aqui é o tuba Carne de pescoço, galera Que isso? Pega ali, ó Boa Come essas formigas Come essas formigas Esses formigão aqui Boladão aqui Essas tanajura Né? Porque aqui a parada fica louca Beleza Sobe aí, tuba Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Cai, cai Ih, dei mole Sobe aí, tuba Sobe aí, beleza Show Pegou ali, ó Vamos cair aqui nesse barco aqui Sacudir geral aqui no barco Beleza Show Aí sim, moleque Aí sim Aí a gente queima geral Ó, ó Ó o que a gente faz aí Com geral aí, ó Hi, 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 hi Missão concluída, tá, galera? Missão concluída aí Tomo bonito na fita Opa Opa Pega ali, ó Pegamos um douradão ali Boladão Que eu nem vi que que era Foi tão rápido ali Ah, pegamos dois dragões de uma vez Caraca, tô indo bem, galera Tô indo bem Essa gameplay tá top Caraca, a unicórnio Mandou ver ali, hein Uh, não Não posso morrer aqui não, galera Boa, garota Aí sim Aí sim Deixa no comentário aí Quem tá jogando esse jogo aqui, galera Deixa no comentário Pica, moleque Tem mais item pra gente comer, né Agora ficou top Desce aqui, ó Eu vi uma paradinha aqui, ó Opa Volta, tuba Pega aí Pega aí Pega aí Bonito Pega os formiguinhos ali Porque as formiguinhas De certa forma Alimenta, ó Subimos de nível, tá Na próxima gameplay Será que a gente consegue Comprar o novo O novo Dragão Zorte Eu quero, galera Ir aos Junto com vocês Subindo de Subindo de nível de boa, tá Caramba, um dragãozão Boladão ali Será que a gente mata ele? Cadê? Pimenta Pimenta Pegamos a pimenta Agora a gente vai matar ele Cadê ele? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Aí Aí Caraca Nós matamos ele, cara Matamos o... Corre, tuba Corre, tuba Corre, tuba Caraca Não deu, galera Ah, moleque Dragão boladão ali Cara, vocês viram aí Vamos ver aí Como é que tá as paradas aí, ó Caraca Esse Antoli pesadão, né 69 de pontos aí Quanto de ouro? Mil de ouro A gente tem que Tem que ganhar Tem que ganhar ouro, cara Porque Ó, ganhamos um ovo aqui Ih, rapaz Mais 5 mil Estamos com 18 mil já de ouro Tá top, então Desbloqueamos um ovo aqui, ó Desbloqueamos um ovo, hein Que isso, malandro Olha isso Como o bicho tá bonito Ha, 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 moleque Tem que ter 12 mil E já tem Já dá até pra gente comprar ele, tá Na próxima gameplay Eu vou comprar ele, tá Vou comprar ele Eu vou tentar deixar Todos eles full Pelo menos O que não gaste gema Beleza Aqui tem uma promoção Aqui Dois ovos Não precisa gastar dinheiro, galera Não precisa gastar dinheiro aqui Vamos fechar aqui Vamos botar Vamos incubar Esse ovo aqui Show de bola Vamos ver aqui, ó Ó, um ovo aqui, ó Show 12k de ouro Nós vamos gastar Na próxima gameplay A gente gasta Chega ao nível 7 Com o dragão de rebloquear Pá E Será que tirou As gemas, cara? Deixa eu ver Aqui esse daqui, ó Deixa eu ver dela aqui, ó Vamos ver aqui dela Ó Ah Precisa de gema, cara Entendi Sinistro Sinistro Tomara que o último lá Não precisa ir de gema, né? Vamos lá nele lá Show de bola Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi Salve E aí Tchau.